O fogo em seus olhos, o fogo em teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores O fogo em meus olhos, o fogo em teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros amores Queimou todos os outros amores Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Nos tornamos responsáveis A chama não vai Não vai, não vai, não vai Nos tornamos responsáveis A chama não vai apagar A chama não vai apagar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome